HAPPY VIDA! Não, não, já estava grande demais. Cortaste tudo ao menos? Às da semana estou feliz porque já recuperei a minha conta do Twitter. Ah, já? Estás a ver? Eu já mudei o nome aí no coisa, não vei aí o... Ah, agora desapareceu, mas estava aí o nome aí no meu retângulozito. Ah, espera aí. Já, que era a minha conta anterior que estava bloqueada, eu já mudei, através do nome que tinha lá, já mudei para a conta normal, já recuperei a conta do Twitter, já estou feliz. Já tenho os followers todos outra vez, ótimo. Os gajos reconsideraram, finalmente, que eu não tinha feito nada de mal e, pronto, mandaram-me um e-mail. É pá, tu não podes chamar a faixa. Pois, mas entretanto levaste-te uma porrada desgraçada, não é? É certo que é um serviço gratuito, mas... Umas férias forçadas, umas férias... Acho que foi um Gulag, veste uma temporada no Gulag, já regressaste depois de reeducação e estás uma pessoa... Um homem novo. Acho que foram três semanas que eu estive-se fora. Mas, pronto, pelo menos pediram desculpas, já não é mau. E depois de avaliar a situação deram uma conta outra vez, portanto. Está bem. Ok. Tirando isso, thank God for Bitcoin. Não sei se já viram esse vídeo esta semana também. E... Ah, não, sim, 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 já vi, já vi, já vi, já vi. Não, já viste, se fosse as suas moedas, elas não voltavam. Com certeza. Já viste. Olha, podíamos ter feito o vídeo de introdução com o vídeo da senadora, efetivamente, por acaso foi esquecimento. Podes ir ao meu novo canal, é F1 Money News e está lá pá, tenho 50 mil views já, aquele vídeo, aquilo está um espetáculo. Então, depois, depois vamos lá. Eu fiz uma edição e pus só os três minutos que interessam daquele discurso todo de Calafá. Pronto, que é a Calafá. Thank God Bitcoin, portanto. Thank God Bitcoin, God. Quem diria? Quem diria que íamos ver uma senadora dos Estados Unidos? O que é que ela disse? O que é que ela disse? Disse exatamente isso. Thank God for Bitcoin. Agora pode-se por aqui na live, também não... Diz-se Bitcoin God ou Thank God for Bitcoin? É diferente, mano. Thank God for God. Estou a trivar convosco. Estou a trivar convosco. Estou a trivar convosco. Acho que o Paulo vai pôr o vídeo para aí. Pode, tens aí o link para mandar aí pelo chat. Se quiseres, espera aí que eu mando o link já. Deixa-me só abrir aqui que eu mando já. Anda lá, então. Manda. Manda logo. Se queres aí à mão, manda aí. Vou te inscrever, pá. Dá a mão ou ao pé? Se for ao pé, também dá. Também dá. Dás um ponto a pé nessa merda. Ora, Channel, cá está e... Ah, mas lá, pá. Queres que eu ponha aí no chat? Não, passa o Paulo. Já, já. Manda no chat. Não, Paulo, e depois, olha, começas a TI e, entretanto, o Paulo, quando estiver tudo preparado, logo passa. Ah, já está. Já está. Já está. Já está aqui, ó. Já está aí. Já está todo tempo, foda-se, mete a senhora. Ah, já está, ok. Paciência, paciência. Vamos lá. Tu vais mandar os chagas para o psicólogo. Já estou a ver que ela já está entrando em colapso. O gás vai já mandar uma linha de coca para aguentar. Mas é. Então, atenção. Já mandou um pontinho branco ali. Aqui, aqui. É. Já está aí a aparecer ou não? Ora, aí está. Tá. Tem que desfazer muito, mano. É. Não, silêncio. Silêncio. Onde está. Tem que desfazer muito, Don't care, won't care if you're a Republican or a Democrat. They only care about getting paid. And we're swiftly approaching a time when we will be unable to do so. You know, one of the reasons that I became so interested in digital currencies, in non-fiat currencies, is because they're not issued by a government. Bitcoin is not issued by a government. So it's not beholding to the debts that are run up by governments, including the greatest government that's ever existed on the face of the earth, United States of America. The United States of America is now at the point where our debt exceeds our GDP ratio. It is the point at which nations decline. If we're going to let the dollar decline, having the lessons of history in front of us and failing to act, we're truly irresponsible. In the event that that contingency occurs, I want to make sure that non-fiat currencies, currencies not issued by governments, currencies not beholden to political elections, can grow, can allow people to save, can be there in the event that we fail at what we know we have to do. There's no proof yet in the 21st century that we're going to make this right. Time and again, in the U.S. House and the Senate, time and again, presidents of both parties have run up the debt, irresponsibly, with no plan to address it. So thank God for Bitcoin and other non-fiat currencies that transcends the irresponsibility of governments, including our own. That is an indictment of our responsibility. Democrats and Republicans, presidents and Congress, our responsibility to address this looming, predictable, massive issue. Now, there's no Senado. I'm not saying, not Gago. Exactly. Custa acreditar a falar-se assim, não é? Com tanta veemência, não é? Se fosse o Michael Saylor a falar assim, I'm not a strange, agora, uma senadora dos Estados Unidos, aí, aí é que tem impacto. And she's doing this discussion, where do you do? Pés no Senado. Pés no Senado? Pés no Senado mesmo? Não vi ninguém. Se quer, estava em casa. Foi que eu vi seis. Estou a brincar. Não, foi grande a cena, foi grande a cena. Não tinha ouvido ainda. Bom. Acho que isto, para mim, foi mais importante que a notícia do ETF, pá. E quanto é que ela fez? Foi ontem? Foi há uns três dias, acho eu. Sim, foi. Não, ok. É pá, não sei. Se isso é mais importante que a notícia do ETF. Seriamente não sei. São as duas importantes. Com o ETF pode ter implicações, percebes? Ela é uma senadora, não... Mas, pronto, daí a ser... Daí a surgirem leis e até a menos regulação. Bem, um passo, não é? Se calhar mais depressa com o ETF pode abrir mais... Mais portas. Mas são as duas importantes. Duas boas. Não, é fixe. É fixe que agora tens uma senadora com o Lisa Reis também. Ela já antes tinha... Digamos, colocado do lado da Bita Costa. Agora é que eu fiz o discurso, mas ela já tinha... Eu estava aqui a ver a foto de perfil dela no Twitter e tinha o Lisa Reis. Eu acho que ela já tinha colocado os Lisa Reis há algum tempo. Só agora é que fez o discurso no segundo. É verdade, também acho que sim. Acho que até já a seguia. É, com o Lisa... Que topo. Vá. É isso. Vou-lhe passar já ao Hugo antes que isto... Pode ser que vejamos o António Costa com o Lisa Reis também. Não é por isso que faz o filho. Marcelo. O Marcelo. Até bora lá que parece que o Paulo está aí toda à espera, pá. Ah, lá. Então, mostra lá. É. Então, vamos aqui... Ok. Estão aqui... Ah, ok. O Master Time Model. Portanto, para mim, no final desta semana, que já faltam um dia e três horas, quando começar a próxima vela da semana, vai obviamente invalidar este quadrado que estávamos à espera, que eu estava à espera, que fosse verificar os outros dois, ou seja, que fosse exatamente o mesmo número de barras semanais desde o bottom do bear market até ao halvening, que fosse exatamente igual ao número de barras semanais do halvening até ao topo. Isso aconteceu nos dois ciclos anteriores, o 2013 e o 2017, pelos vistos que não vai acontecer no 2021, já não temos hipótese de fazer um topo agora, aliás, ainda nem passamos o all-time high, portanto, quando a vela acabar daqui a um dia e três horas, provavelmente, invalida-se este modelo. Continua, no entanto, eu continuo, no entanto, a olhar para ele durante uns tempos para perceber qual vai ser a margem de erro, porque a margem de erro vai ser importante para determinar se existe ou não, se podemos usar essa margem de erro como variável depois para a frente, para perceber qual vai ser a discrepância e poder, talvez, conseguir visualizar mais ou menos, de uma forma um bocadinho subjetiva, quando é que pode ser o topo a seguir, portanto, usando essa margem de erro também na variável. Mas, por enquanto, usando exatamente os mesmos parâmetros que os dois ciclos anteriores, já estamos a ver que o terceiro ciclo, o terceiro bull cycle, não vai cair dentro do quadrado, portanto, já temos em cima, a vela desta semana já está precisamente em cima da lateral, como vocês conseguem ver aqui no zoom, e, portanto, daqui a um dia vai estar fora, vai começar uma vela nova já fora. Agora, o que eu continuo a olhar bastante é aqui para o RSI semanal, que é bastante importante, porque, como vocês também estão a ver, vamos poder repetir, estamos em vias de repetir aquilo que aconteceu no ciclo de 2013, e, portanto, como eu tenho vindo a dizer também há muito tempo, acho que o ciclo de 2021 vai ser muito parecido ao 2013, no sentido em que vai ter dois topos, vai haver um topo local, como houve em 2013, com 75% de correção a meio do ciclo, e aqui tivemos uma correção de 56% a meio do ciclo, que muito provavelmente irá continuar durante mais algum tempo, até chegarmos ao topo final. Agora, o RSI está precisamente a fazer mais ou menos, se bem que aqui houve um bocadinho mais de descida do que seria expectável, mas, pelo menos, estamos a fazer um RSI bastante parecido ao de 2013, em que há dois picos claramente visíveis aqui, e aqui de 2021 já temos o pico, um dos picos feitos, viemos novamente aos níveis de correção a meio do ciclo de 2013, e agora estamos neste momento a subir, portanto, eu tenho estado a acompanhar sempre isto, vocês já sabem que eu falo sempre no RSI semanal, no sentido de perceber se este ciclo vai ser parecido ao 2013 ou não, até agora não vejo grandes diferenças, aliás, está parecidíssimo, tirando o facto de que em 2013 houve apenas uma descidazinha, fez aqui um pico invertido no nível desta linha cor-de-laranja, e aqui passamos um bocadinho para baixo da linha cor-de-laranja, e em vez de ter só um pico invertido, tivemos aqui dois mini-picos invertidos, mas, a partir do momento que começamos a ir para cima e saímos deste círculo amarelo, já fizemos aqui uma pequena correção, tal como em 2013, também começámos a subir, aproximamos um bocado da linha do overbought, aqui a linha dos 70%, e portanto fizemos uma correção, e aqui também já fizemos a mesma coisa, só que um bocadinho mais abaixo, tudo muito parecido em termos de estrutura, apenas diferente num bocadinho dos níveis mais abaixo do que os níveis de 2013, o que também está de acordo com a teoria dos lengthening cycles, que é os ciclos cada vez vão ser mais longos e com menos volatilidade, e portanto o RSI também está um bocadinho a representar isso. Relativamente ao resto, portanto o price of time all está visto, daqui a um dia e tal vai ser invalidado, eu vou ser aqui, aliás já estou a dizer neste momento, mas vou a dizer também nessa altura no meu canal, provavelmente, está invalidado e não se verificou aquilo que eu esperava que se verificasse até ao fim do ano, que era saber mais ou menos em que altura do ano é que ia ser o topo, que eu esperava que fosse até ao final de outubro, pelos vistos, não vamos conseguir chegar lá, portanto, nesse aspecto, não vou olhar muito mais para isto, a não ser para ver o erro que vai ter depois no final, muito depois já do topo estar feito, para nós sabermos qual foi a margem de erro. Relativamente, aqui ao Total Market Cap, e eu penso que também já falei nesta Cup and Handle aqui na semana passada, que eu estou em substituição do Daniel, por simpatia com o Daniel, porque ele também não pôde vir hoje, e como ele também foi simpático comigo quando eu estive doente, e eu também estou aqui obviamente a fazer o mesmo, porque é um colega analista, temos que ajudar uns aos outros. E portanto, aqui no Total Market Cap, eu penso que na semana passada falei na Cup and Handle, e apontei para um breakout da Cup, que nos poderia levar até aos 3.65 trilhões de dólares, o que é cada vez mais, o que eu acho que é cada vez mais viável, a cada dia que passa, mas no entanto há aqui uma boa notícia que muito pouca gente deu por ela, que é este círculo amarelo que temos aqui, no Total Market Cap, não temos um novo all-time high na Bitcoin, mas temos um novo all-time high no Total Market Cap, portanto já passamos o máximo que tínhamos atingido em, deixe-me só confirmar a data, aqui em 12 de maio deste ano, tínhamos tido um all-time high no Total Market Cap, e já ultrapassámos esse all-time high. portanto, a nível de mercado como um, portanto com todas as moedas digitais incluídas num só, já atingimos um novo all-time high. Em 12 de maio tínhamos chegado a, onde é que está o high, está, 2.57 trilhões, e ontem, ontem atingimos os, peraí que eu pus na vela ao lado, os 2.60, 2.60, portanto, por um bocadinho já temos um novo all-time high no Total Market Cap, excelentes notícias, significa que há cada vez mais gente a entrar no mercado em termos globais, não só na Bitcoin como nas outras, mas a Bitcoin na dominância também continua a subir, portanto, neste momento já temos, deste Total Market Cap todo, a Bitcoin neste momento já tem novamente 46%, pelo menos foi o que eu vi, ah não, já tem mais, vou olhar agora para aqui, vamos passar para a dominância, e na dominância a Bitcoin continua a subir, portanto, significa que quem tem investimento em moedas, que não sejam a Bitcoin neste momento, não passou essas moedas para a Bitcoin, já está a perder, portanto, como eu tinha dito há bastantes semanas atrás, este Double Bottom ia fazer a inversão da marcha na dominância da Bitcoin, e portanto, já passamos dos 39,5% para os 46,5%, a Bitcoin novamente a ganhar terreno, eu espero que a próxima grande resistência desta dominância vá chegar mais ou menos aos 50%, quando atingirmos aqui o topo do Trend Channel, que é este zig-zag vermelho, aqui no ecrã, este zig-zagzinho vermelho que vem aqui a descer, que é o topo do Trend Channel, que muito provavelmente vai encontrar a dominância a subir, mais ou menos nos 50%, portanto, 50, 50 e pouco por cento, aí vai ser o primeiro grande teste da dominância, ver se a Bitcoin continua a subir ou não, ou se vai haver aqui um pouco de retração na dominância, voltar um bocado abaixo antes de continuar a subir. Mas a minha expectativa é que até ao fim do segundo ciclo deste bull market, muito provavelmente a Bitcoin vai distanciar-se das outras moedas todas, vai continuar a subir na dominância, e só quando nós atingirmos novamente um topo, um topo de jeito daqueles que se vê mesmo que é um topo, a partir daí talvez a Bitcoin volte a fazer a inversão da dominância, e as altcoins continuem a subir um bocado mais, a seguir a tendência da Bitcoin neste caso. E aí qual é que você acha que seria esse topo? 60 a volta disso? 50 e tal, 60? Esse quadrado... Vamos falar aqui na dominância? Sim, sim, sim. Na dominância é praticamente impossível saber onde é que vai ser, portanto, a dominância em termos percentuais da Bitcoin quando chegarmos ao topo. Só quando chegarmos ao topo, efetivamente nos gráficos da Bitcoin em si, é que vamos poder ter uma ideia de onde é que está em termos de dominância. Ah, sim, sim. Eu falava mesmo em porcentagem de dominância. Pois, exatamente. A porcentagem tu só vais... É assim, só é possível saber exatamente quando nós estivermos a chegar ao final do ciclo, ao final do ciclo do bull market, nessa altura que se vai poder ver, porque tudo isso vai depender, obviamente, de como é que as altcoins vão seguir a Bitcoin nesta subida final, nesta segunda parte do ciclo. Portanto, nós não sabemos ainda se o Ethereum, que é o, pronto, a segunda maior, se vai começar a subir já, pelos vistos está-se a deixar ficar um bocado para trás e é por isso que a dominância está a aumentar um bocadinho. O Ethereum não está a subir na mesma... com a mesma intensidade que a Bitcoin está a subir neste momento, nos últimos dias, e, portanto, aliás, nós já sabemos sempre que a Bitcoin, quando dispara para fazer o último topo, as outras todas vão sempre um bocado mais atrasadas atrás e depois só mais para a frente é que elas começam a subir. Portanto, nessa altura é que se vai poder avaliar exatamente qual vai ser a porcentagem de dominância, mas eu diria que a porcentagem de dominância poderá andar à volta novamente dos valores anteriores, à volta entre os 60% e os 70%, é capaz de ir para esses níveis quando estivermos a chegar a um topo em termos de Bitcoin em si, só a Bitcoin isolada quando chegar ao topo. Neste momento ainda estamos em 46%, portanto, calmamente eu acho que isto vai continuar a subir porque as outras moedas vão-se atrasar um bocado, só vão começar a subir depois. Mas pronto, em relação à dominância, não há assim muito mais a dizer, a não ser que o Double Bottom funcionou como eu esperava, fizemos a inversão e começamos a subir, porque a Bitcoin, quando dispara, é sempre a primeira a ir à frente e depois é que as outras vão atrás. Agora, passando para o gráfico da Bitcoin em si, também trago aqui uma coisa bastante interessante hoje, já trouxe o All Time High do Total Market Cap, mas gostaria de mostrar aqui outra coisa hoje, que eu penso que é a primeira vez em toda a história da Bitcoin que isto acontece, que é esta vela que está aqui. Portanto, além de esta vela, se fechasse agora o mês, se fechasse neste momento o mês, ainda faltam duas semanas, mas imaginando que o mês de Outubro acabava hoje, tínhamos o maior, o maior ou o valor mais alto de um close mensal na Bitcoin em toda a sua história. Acontece que ainda não fechamos o mês, mas esta vela que está aqui, que começou aos 43 mil e já vai em 61 mil e tal, aliás, já esteve nos 62 e qualquer coisa, é a maior vela mensal em toda a história da Bitcoin. Nunca houve... Aliás, para vocês terem uma ideia, para pensarem bem o que esta vela representa... que estás a querer dizer a vela com maior amplitude, não é? Ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo... Exatamente, a maior amplitude em termos de preço, em termos de valor. Exatamente. Ok. Para vocês terem uma ideia, esta vela contém aqui dentro todo o ciclo 2017. Portanto, nós num mês conseguimos subir dos 43 até aos 62, são quase 20 mil dólares, que foi o topo de 2017. Portanto, isto é fantástico. Nunca tinha visto uma vela destas na Bitcoin, uma vela tão comprida, com tanta amplitude de preço, desde os 43 até aos 62 e meio, se não me engano, que foi onde ela foi, são praticamente 20 mil dólares, que foi o topo de 2017, o pico máximo da Bitcoin. Portanto, nós numa vela mensal temos todo o ciclo de 2017 lá dentro, em apenas um mês, o que é incrível subir 20 mil dólares num mês. Portanto, queria só trazer esta situação aqui, o Art4Café, também já falei nela hoje, no meu stream esta tarde, mas gostaria de trazer aqui, porque acho que é realmente interessante, que é a maior vela de sempre mensal que nós temos em toda a história. Agora, ou pelo menos com a maior amplitude em termos de dólares, não é? Dólares, 20 mil dólares numa vela. Relativamente ao gráfico mensal... Isso também é um sinal, é um sinal, é um sinal de... depende de uma enorme volatilidade, não é? Começa lá em baixo, acaba lá em cima, é como está, mas é um sinal de uma enorme volatilidade. Certo, mas se tu pensares do ponto de vista, do ponto de vista total em termos de valor de mercado, a vela só representa uma subida de 39%, ou seja, se estivéssemos a falar de uma vela de 20 mil dólares em 2017, eu dizia-te assim, epá, isto é uma volatilidade que eu nunca vi, isto na minha vida é nada. Agora, quando estamos a falar de valores absolutos na ordem dos 60 mil, as velas subirem praticamente mil ou dois mil dólares ou três mil dólares num dia, já é praticamente normal na Bitcoin. Antigamente, quando a Bitcoin estava a três, quatro, cinco mil dólares, uma subida de mil dólares era uma coisa fascinante. Hoje em dia, uma subida de mil dólares já não é nada, já toda a gente está à espera disso. Portanto, em termos de, a vela em si representa 39% em duas semanas. Sim, sim. Quando nós, por exemplo, tivemos aqui uma descida, esta descida aqui, que foi também gigantesca logo a seguir ao all-time high, temos 36%, 35,5% de descida nesta vela. Portanto, temos uma descida enorme, depois temos uma subida enorme outra vez. Por isso é que faz sentido a análise logarítmica, precisamente por causa dessas... Sim, mas a análise logarítmica vai-te dar exatamente a mesma amplitude e a mesma porcentagem, ok? Sim, 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 mas a única coisa que vai alterar é a estrutura. Exato, se avisa os modelos, digamos assim, e os gráficos em função da variação, em porcentagem e não tanto de valor. Exatamente. Mas pronto, era uma curiosidade que eu queria mostrar, acho que pouca gente também deu por ela. E não me interpretes mal, eu pessoalmente gosto muito de volatilidade. Não, eu também. Só não gosto quando é a minha mulher. Só não gosto quando é a minha mulher, agora na script eu gosto. Aliás, falei o trader que não gosta de volatilidade, sem volatilidade ninguém faz dinheiro nos mercados, toda a gente gosta de volatilidade. O que eu acho é que a volatilidade hoje em dia, em termos de valores absolutos, a volatilidade hoje em dia, mil, dois, três mil dólares no dia, já quase ninguém se preocupa com isso ou já ninguém liga a isso porque é perfeitamente normal na Bitcoin. Quando há cinco anos atrás, uma subida de dois mil dólares caiu ao mundo e o carma e a trindade, não é? Portanto, era só isso que eu estava aqui a tentar dizer, é que esta curiosidade é muito, muito engraçada porque numa vela apenas temos todo o ciclo de 2017 praticamente. Aliás, todo o ciclo não, todo o ciclo desde o início da Bitcoin até ao pico de 2017 porque foi quando ela atingiu os vinte mil. Portanto, num mês fizemos todo esse ciclo de não sei quantos anos. Ok, mas passando à frente, portanto, estas curiosidades foram engraçadas, gostava bastante de pensar nisto e de olhar para esta vela, obviamente, mas o que realmente me interessa para tentarmos perceber o que é que está a passar é o gráfico semanal e aqui no gráfico semanal temos aqui muitas indicações porreiras. Já agora vou só mostrar um bocadinho aqui novamente o Cup and Handle com os 74 mil de target que eu tenho para o breakout da Cup que já aconteceu, obviamente o breakout da Cup aconteceu mais ou menos aqui neste triângulo que vocês já vão ver a seguir no diário e a primeira grande resistência que já estamos a passar é precisamente a dos 58 aos 62 que neste momento já nos obrigou aqui a um retracement desde ontem até agora já caímos um bocadinho tivemos nos 60 e deixa cá ver o high foi 62 910 portanto quase 63 mil e agora estamos nos 60 e 900 mais ou menos portanto já fizemos aqui a primeira retração mas isto representa exatamente o que eu tenho vindo a dizer e é curioso que ontem estava a ver um vídeo do Alessio Rastani que é um gajo que é especialista em Elliot Waves e ele veio confirmar precisamente no vídeo em que mostrou ontem aquilo que eu já estou a dizer há não sei quanto tempo aqui neste gráfico no gráfico onde tenho todo o ciclo desde o Bear Market 2018 aqui em dezembro que foi o pico mínimo foi 3 mil dólares até onde estamos neste momento em que isto isto é precisamente uma Elliot Wave a começar o Bull Cycle em que temos o primeiro topo ou seja a primeira onda a onda 1 dos Elliot Waves aqui mais ou menos em junho de 2019 quando chegamos aos 14 mil temos aqui a onda 2 que é uma onda de correção quando foi o anúncio do Covid em março de 2020 a onda 3 que é sempre a maior das 5 quando chegamos ao all time high dos 64 mil dólares a onda corretiva dos 56% de correção quando fomos aos 28,800 29 mil e agora estamos a finalizar o ciclo na quinta onda que é precisamente a quinta e última que nos vai dizer mais ou menos onde é que vamos estar que eu continuo a dizer que o topo deste ciclo muito provavelmente vai andar entre os 180 e os 280 vamos ver se isso verificou ou não eu pus aqui neste momento só mais ou menos os 280 mil mas já a entrar no primeiro quarter de 2022 portanto já não acredito que a gente vá chegar aos 280 mil em dezembro até dezembro deste ano apesar do Max Keiser continuar a dizer que até ao fim deste ano vamos chegar aos 220 eu gostaria muito que isso acontecesse mas a cada dia que passa obviamente as probabilidades diminuem de que isso aconteça portanto a onda 5 que é basicamente esta onda que vai desde o bottom dos 28 e 800 ou 29 mil para ser um número redondo a seguir à correção dos 56% esta onda 5 que há de ser a última como obviamente as pessoas que já percebem de Light Wave sabem também tem 5 ondas dentro dela e nós neste momento estamos a continuar a verificar essas ondas se eu fizer aqui um zoom vocês vão ver que portanto desde o início da onda 5 temos uma onda 1 que já foi até aos 54 mil temos uma correção que foi até aos 39 mais ou menos 40 e estamos agora a começar a onda 3 a onda 3 dentro da onda 5 e portanto eu acho que esta onda 3 nos vai levar até àquele target da Cup and Handle só não tenho a certeza se vamos parar no target dos 74 com uma pequena correção e continuar a seguir ou se vamos direitos até aos 90 ou aos 100 mil que é o que eu espero que aconteça pelo menos segundo a teoria Elliot Waves era isso que deveria acontecer visto que se eu puder a onda 3 mais ou menos nos 74 mil que é mais ou menos aqui 75, 74 a onda 3 fica mais pequena do que a onda 1 e isso não pode acontecer em Elliot Waves a onda 3 em Elliot Waves é sempre mais comprida do que a onda 1 e portanto os 74 mil não pode ser o fim da onda 3 porque senão invalidava toda a contagem de Elliot Waves e isto não batia certo portanto eu vou mais para a frente fazer aqui uma retração Fibonacci para tentar perceber onde é que estão os níveis mais corretos de onde é que as ondas vão dar mas a onda 3 como vocês estão a ver se fosse até aos 74 e 800 74 e 75 portanto ali no meio ficaria mais pequena do que a onda 1 e isso não pode acontecer isso invalida as Elliot Waves e portanto eu penso que uma onda 3 poderia vir mais ou menos até à ordem dos 100 mil 90 a 100 mil assim já ficaria mais comprida do que a onda 1 validava as Elliot Waves aqui para fazer a quinta e última onda e a onda 5 é o que vai determinar o final do ciclo basicamente pode ser uma onda 5 normal em que fica mais ou menos ao mesmo tamanho da onda 1 e nesse caso poderíamos ir ora deixa-me só pôr isto aqui poderíamos ir até aos 180 mil que também foi uma das previsões que eu disse 180 a 280 ou então se for uma Extended Wave 5 podemos ir até aos 280 sem qualquer dúvida só que isso já muito provavelmente não vai acontecer este ano mas eu continuo à espera que o ciclo se não terminar até a dezembro deste ano vai continuar por 2022 e vamos um bocadinho mais para a frente portanto vamos ver até onde é que isto vai eu vou depois mais para a frente quando isto tiver validado e esta resistência do all time high tiver passada eu vou fazer aqui uma análise de retracement Fibonacci a contar desde o topo de 2017 e aí vou ter uma ideia melhor onde é que poderá estar o final do ciclo de 2021 ou 22 dependendo se vamos para o próximo ano obviamente mas voltando aqui portanto basicamente no gráfico semanal a cup and handle continua a verificar-se já foi feito o breakout da cup e portanto continuamos aí para cima estamos apenas no MRI indicator estamos num 2 de 9 portanto há muito espaço para subir aqui o MRI diz que quando inverte e portanto esta inversão que vocês estão a ver do handle basicamente corresponde aqui à onda 2 esta onda 2 aqui portanto tudo confirma as Elliot Waves estão a confirmar o MRI e o MRI está a confirmar as Elliot Waves e portanto isto será o início de uma onda 3 e bate certo com o MRI porque diz que ainda estamos num 2 de 9 o que significa que muito possivelmente ainda temos 7 semanas de subida à frente o que iria validar novamente uma onda 3 maior do que a onda 1 que seria esta aqui portanto a onda 1 está aqui desde os 28.800 até aos 51.000 mais ou menos portanto o gráfico semanal está ótimo as Simple Moving Averages portanto estão todas ordenadas na ordem correta temos a dos 200 aqui mais ou menos aos 17 quase a 7.000 dólares temos a dos 100 aos 25.000 e qualquer coisa dólares e depois temos estas duas muito perto mas com uma particularidade que eu gosto bastante que é elas nem estão paralelas a inversão aqui foi tão forte desculpem a inversão foi tão forte que aqui a Simple Moving Averages dos 20 períodos nem sequer ficou paralela como eu estava à espera que ainda fosse um bocadinho ficar paralela à amarela mas já começou a distanciar-se da amarela novamente e já está a subir muito mais do que esta aqui portanto isto é o consenso é um termo chama-se consenso esta análise que foi inventada pelo Tyler Jenks que infelizmente já morreu morreu há uns dois anos atrás também era um grande amigo do Tom Nouvelles e também falou comigo muitas vezes e é uma análise em que ele põe as Moving Averages no semanal todas ordenadas e apenas quando se cruzam todas invertidas é que para ele fica num bear market portanto é uma análise diferente que eu também estou aqui só a falar nisto hoje por curiosidade porque normalmente não uso consenso mas neste caso até faz sentido depois temos o RSI praticamente a entrar no overbought territory já aqui já perto dos 70% muito provavelmente vamos ter uma pequena um abrandamento digamos assim dos bulls enquanto o RSI começar a ficar muito estendido para fora dos níveis normais no entanto eu continuo a achar que esta trendline que eu tenho aqui no RSI vai continuar a suportar o preço até ao final do ciclo portanto vamos ver se também não é invalida esta trendline e se tudo corre bem no MACD no semanal eu já estava aqui há 3 semanas atrás aqui todo assustado porque já estava a ver a linha azul a passar para baixo da laranja mas veio precisamente o milagre no tempo certo e a linha azul não foi um momento portanto aqui a seguir a handle digamos assim no início da onda 3 que eu mostrei há bocado no outro gráfico onde aqui a linha azul começou a distanciar-se novamente o que veio fazer com que o MACD ficasse completamente bullish também no semanal são tudo sinais positivos sinais muito bullish neste momento eu não estou à espera que isto seja 1-2-4 candle correction estou à espera que esta sim tenha sido a 1-2-4 candle correction aqui a handle e que nós estamos a começar um novo trend para cima que poderá muito bem ir até 6, 7, 8 velas contínuas de subida vamos ver se se verifica ou não segundo o Elliot Waves theory e segundo o MRI é isso que vai acontecer portanto vamos todos esperar que sim para ficarmos todos felizes pronto isto era a análise semanal não sei se há para aí alguma pergunta que vocês queiram que eu responda ou se pode passar no chat por acaso não há nenhuma não há comentários vários que têm que ter passado umas perguntas como tal não então vamos passar aqui para o diário e aqui no gráfico diário temos obviamente uma extensão C no MRI e temos há outra coisa desculpem lá só voltar aqui atrás que eu não falei que é o highest weekly close que é esta linha laranja que está aqui atracejada em cima e que está aqui definida como highest weekly close isto foi o maior close semanal em termos de valor absoluto em dólares da Bitcoin de sempre e nós neste momento já estamos acima desse valor se daqui a um dia e três horas fecharmos esta vela semanal acima desta linha cor de laranja atracejada está mais ou menos nos 59,970 é novamente o maior feixe semanal de sempre na Bitcoin e é extremamente bullish também o que significa que em termos semanais passamos o valor máximo que tinha sido atingido anteriormente e portanto é mais um ponto positivo a favor da Bitcoin aqui neste caso ok portanto temos que esperar um dia e três horas é o tempo que falta para fechar a vela semanal vamos ver se conseguimos fechar acima dos 59,970 se isso acontecer é extremamente positivo e um bom muito bom sinal para continuarmos este bull cycle agora assim então indo para o dia temos aqui uma extensão C esta extensão C está a ser bastante forte mas os bulls estão de tal maneira em controle eu já vou mostrar isso a seguir aqui no Proindicators Framework que é o outro indicador que eu uso os bulls neste momento estão totalmente em controle do mercado e apesar de termos tido um MRI top aqui nesta vela no dia 8 de outubro que nem sequer a Bitcoin nem sequer ligou ao que estava a passar no indicador cagou simplesmente para o indicador e aí vamos nós para cima o MRI top normalmente no dia é extremamente relevante extremamente relevante normalmente dá 4 velas de retracement para baixo a Bitcoin a seguir a esta vela com o MRI top ali bem vincado começou a subir nunca mais parou e portanto neste momento nota-se que a força dos bulls está muito muito grande e no diário estamos prestes a ter um cruzamento da Simple Moving Average dos 100 períodos a passar para cima dos 200 períodos mais um sinal bom um sinal positivo assim que esta 100 passar para cima que vai acontecer muito provavelmente daqui a um dia ou dois portanto no início da próxima semana da próxima vela semanal esta linha no diário já vai estar acima dos 200 é outro bom indicador de que poderemos continuar com o bull cycle a extensão C que é normalmente a extensão que mais provoca descida significa que o MRI top não tendo sido respeitado muito provavelmente já está ouro-rexando daqui a extensão C normalmente faz com que haja um grande retracement o que não aconteceu o que é incrível porque normalmente quando temos uma subida tão grande a seguir a um MRI top a extensão C faz com que tenha uma volatilidade enorme e venha por aí abaixo e praticamente vai 4 velas abaixo do nível do MRI top isso não aconteceu nós nem sequer fomos a meia vela portanto esta vela da extensão C nem sequer foi ainda até ao meio da verde o que significa que os bulls estão extremamente fortes neste momento portanto todos os indicadores neste momento estão extremamente bons um sinal que eu não gosto no diário é só o RSI já ter ultrapassado a linha dos 70% e portanto estamos em overbought o que significa que já estamos um bocado super estendidos aqui a nível da RSI mas no MACD vê-se que apesar da força estar a diminuir um bocadinho as linhas continuam disparadas por aí acima e portanto vai ser ainda complicado termos um cruzamento da azul para baixo da laranja vai demorar bastante tempo porque o diário também tem um bocadinho de lag não tanto como o da semana mas ainda vai ter aqui bastante lag até cruzar novamente portanto a nível de volume como é que estamos Hugo que está aqui o Bitcoin Student a dizer a nível de volume para haver subida brutal tem que haver volume a sustentar correto? não não precisamente o inverso quanto menos volume existir mais volatilidade porque quanto menos volume existe em trading normalmente uma pequena compra de uns míseros uns míseros 500 milhões ou ou mil milhões faz com que dispara por aí acima 3, 4, 5 mil dólares ou inversamente obviamente portanto normalmente quando o volume é muito alto há menos volatilidade quando a volatilidade é muito muito forte é precisamente quando o volume é muito baixo aliás eu posso-vos mostrar isso aqui no aqui no semanal desculpem lá só voltar atrás e se vê-se claramente aqui reparem como nós estávamos aqui a cair bastante nos 56% e depois entramos em acumulação e esta acumulação fez com que o volume começasse a descer vocês veem aqui a linha laranja a descer certo? o volume cada vez mais baixo portanto esta linha laranja do volume é mais ou menos o average o volume average portanto a média de volume e foi precisamente quando o volume estava mais baixo que ela começou a disparar por aí acima portanto é quando o volume é mais baixo que as baleias se aproveitam para fazer mexer os mercados porque há menos trade há menos volume portanto com menos dinheiro consegue-se mexer o mercado as maiores jogadas de volatilidade tanto para cima como para baixo atenção esta aqui não conta esta não conta como volume porque o volume foi atingido depois ok mas reparem que o volume já vinha a descer também quando esta volatilidade enorme da queda dos 56% aconteceu só que depois claro a vela dos 56% a vela não a barra dos 56% ficou muito alta por causa deste volume que foi traded aqui mas isto tem a ver com outras coisas esta descida dos 56% tem a ver com o leverage que já existia nas exchanges do leverage já estava extremamente estendido e portanto houve aqui um colapso em cadeia de quando um dos gajos perdeu a posição leverage e começou a disputar por aí abaixo que originou este 56% mas pronto normalmente quanto menos volume existe fixem bem isto porque isto é também importante saber eu raramente falo no volume mas é interessante quanto menos volume está a ser feito de trading maior a volatilidade porque com menos dinheiro consegue-se mexer mais os mercados ok agora voltando onde eu estava só para terminar o RSI portanto já falei do RSI o MACD também e temos aqui o leverage a aumentar também exponencialmente na BitMEX o que não é bom portanto este sinal é um sinal um bocadinho mais negativo porque quanto mais leverage para longs existir mais difícil é o mercado continuar a subir e a tendência de inversão torna-se um bocadinho maior portanto o ideal seria que este leverage aqui estivesse para baixo para que pudéssemos efetivamente continuar a subir nas calmas mas visto que o pessoal das longs já está todo em cima da Bitcoin neste momento já se está a verificar aqui esta pequena retração agora a nível de vamos chegar aqui às 4 horas para ver e exatamente neste momento já fizemos o flip já estávamos aqui negativos no leverage já estamos positivos há bastantes barras de 4 horas portanto era o que eu estava a dizer neste momento temos um MRI top nas 4 horas como vocês estão a ver aqui mas vejam como o volume das velas ou seja a amplitude das velas de valores é praticamente nada temos um MRI top nas 4 horas juntamente com uma extensão C do MRI o que implicava uma correção de 4 velas super grandes mas vejam como os bulls estão em controle só houve uma velazinha aqui que teve um bocadinho mais de amplitude as outras todas são pequenos dojis e portanto isto significa que apesar da força do indicador de mostrar que tínhamos que ir para baixo e até temos aqui uma estrela vermelha que é um cell signal apesar disso tudo meramente doji e praticamente não deixemos muito deixemos para aí 2 mil dólares que em 60 e tal mil de valor absoluto não é nada portanto isto nem representa quase uma porcentagem de queda nenhuma era só isto que eu queria mostrar nas 4 horas também bastante interessante agora vou só dizer aqui no Pro Indicators efetivamente temos aqui um sinal de reversão ok isto também é um gráfico de 4 horas e já estamos acima do contexto de resistência de uma forma brutal portanto esta esta explosão que foi basicamente o a partir deste nível que saímos da cup portanto que foi o breakout da cup isto estendeu-se bastante o indicador pôs logo aqui esta linha rosa a dizer que provavelmente ia haver inversão do preço aqui neste nível e não falha é incrível como os indicadores o pessoal fala dos indicadores e tal mas isto estava aqui muito antes de termos lá chegado aliás eu vejo isso se vocês virem os meus vídeos veem que esta linha já estava aqui mais ou menos aqui no topo do Trend Channel e ela disse isto aqui vai inverter e inverteu pronto agora temos aqui duas possibilidades é aqui que eu vou apontar uns targets de possível retração se isto ficar um bocadinho pior do que está neste momento eu não acredito que nós vamos já para cima vai haver aqui um bocadinho de consolidação porque estamos ao nível do all time high e portanto vai ser vai ser complicado passar o all time high assim à primeira é possível que haja uma retração e os meus níveis de retração vão ser os seguintes em última instância portanto a retração máxima que eu posso estar à espera é a 56k ok que é precisamente o bottom é esta linha verde que está aqui que é o bottom do Trend Channel isto para mim é o pior cenário numa retração neste momento seria chegarmos aos 56k ok não estou a ver que a Bitcoin vá para baixo disso neste momento tendo em conta a força que os bulls estão a demonstrar e essa força é visível aqui no indicador do momentum que eu vou só fazer um zoom para vocês verem estas bolinhas vermelhas é a força dos bulls dos bears desculpem estas bolinhas verdes é a força dos bulls os bears perderam completamente os bears perderam completamente a guerra neste ponto aqui e os bulls continuaram e foi aqui precisamente que houve o breakout da cup deixem cá ver vou apontar ali exatamente foi na vela que fez o breakout da cup que os bulls perderam a guerra a guerra não a batalha neste momento porque a guerra nunca vai a guerra é infinitamente pelo tempo fora mas neste momento quem está no controle são os bulls são os pontinhos verdes cá em baixo no momentum e isso demonstra porque é que a retração não tem sido maior portanto em última instância o pior cenário para mim será 56k se houver uma retração maior se houver aqui sei lá uma explosão do leverage e começar a colapsar por aí abaixo todas as posições de leverage que existem nessas exchanges de leverage poderemos vir aos 56k mas eu não estou a ver que o pior cenário se vai verificar para mim o que poderá acontecer sim é nós irmos entre os 58k e os 60k caso a retração seja um bocadinho maior do que aquilo que estamos a ver neste momento ok? portanto o que significaria mais ou menos 50% do trend channel é mais ou menos a meio do trend channel que fica os 58k 59k 60% esta zona aqui seria para mim o pior que vai acontecer caso isso não se verifique seja mesmo mesmo a sério então podemos ir aos 56k mas eu tenho dúvidas que nós vamos aos 56k neste momento em que os bulls estão tão fortes aqui e aliás até o momento me estava a descer e foi invertido esta linha laranja que vocês viram isto é o momentum vinha a descer e a partir do momento que saímos da cup isto ficou neutral completamente sideways e já com tendência para subir portanto eu tenho muitas dúvidas que a gente vá até aqui ao bottom do trend channel 56k pronto só uma palavrinha sobre o dólar o dólar está neste momento pela terceira semana consecutiva está a ser rejeitado na linha do MRI também esta linha dos pontinhos vermelhos é a linha de resistência do MRI já tentou passá-la três vezes não conseguiu neste momento já temos também as simple moving averages a convergir para a resistência do MRI e portanto torna-se cada vez mais difícil o dólar conseguir ultrapassar aqui a resistência do MRI o que eu espero e que seria para mim o melhor cenário seria esta vela semanal obviamente que já falta só um dia e três horas portanto vai ser difícil mas esta vela semanal do dólar passar para baixo do nível da abertura desta vela verde está aqui grande mais ou menos aos 93 no DXY se isso acontecesse isto tornava-se uma engulfing candle e era extremamente bearish para o dólar o que era muito bom sinal para a Bitcoin mas eu agora já tenho dúvidas que esta vela semanal consiga fazer engulfing candle desta vela grande aqui até ao fim da semana portanto se isso acontecesse na semana seguinte já não era nada mal o que eu espero é que esta linha laranja que antigamente era resistência não se torne suporte se esta linha laranja se tornar suporte aí é que vai ser complicado ver o dólar a continuar a descer portanto vamos todos esperar que o dólar continue a descer porque esta inflação está cada vez pior as pessoas é que ainda não se aperceberam mas pelo combustível já se estão a perceber mas quando chegar ao bolso no resto das coisas vocês vão ver o que é que esta inflação vai dar eles dizem que é 5% mas já vai em 15% na realidade o CPI está eles alteram o CPI 10 em 10 anos só para fazer com que a inflação seja mais pequena mas na realidade há quem faça a análise com bens reais que vai comprar ao supermercado e já temos mais acrescente só acrescente só que por exemplo os combustíveis há muito que não se incluem nesse cabaço estão em quê? os combustíveis não estão incluídos nesse cabaço exatamente os combustíveis não estão incluídos nesse cabaço mas já se vê os combustíveis em inflação e já se vê os combustíveis em inflação isso mesmo exatamente e nem estão incluídos portanto isso é que é a parte interessante mas o CPI eles mudam o CPI de 5 em 5 ou 10 em 10 anos que é para a inflação parecer mais pequena do que na realidade é tiram quase tudo do CPI que é para a inflação ficar só para aí nos 3, 4% ou 5% mas na realidade nós já estamos para aí com 15 ou 17 como os verdadeiros analistas já têm demonstrado por aí fora em muitos vídeos no YouTube mas pronto vamos ver se o dólar continua a descer espero que não se torne suporte a esta linha laranja que é o last swing high já teve duas resistências aqui e depois tornou-se suporte vamos ver se isto passa para baixo isso seria o cenário ideal aqui no ouro o ouro continua a ser o ouro portanto continua o caracol que toda a gente já conhece não se mexe há 4 semanas praticamente no mesmo valor tem tido aqui umas tentativas de subida desculpa lá interromper-te é que estão aqui a perguntar o que é que é o CPI CPI é Customer Pricing é um índice de preços é um índice de preços é sempre um cabal é sempre um cabal é a partir do qual é calculado depois a inflação é depois é depois do desíduo da inflação podes continuar desculpa lá exato portanto basicamente eles põem nesse CPI uma série de produtos que normalmente as pessoas compram e vão analisar ao longo dos anos quanto é que esses produtos custam e se custarem mais obviamente isso representa o valor da inflação de acordo com o CPI o CPI obviamente que eles como querem que a inflação não pareça tão grande o que eles fazem é retirar produtos do CPI que tenham tido um grande aumento de preço e portanto a inflação parece mais pequena mas na realidade não é na realidade a inflação neste momento se formos analisar com o CPI dos anos 70 e dos anos 80 a inflação neste momento já está em 17% portanto é isso que eles não dizem às pessoas e isto é importante ressalvar aqui o ouro o ouro continua parado há 4 semanas que não se mexe mas obviamente a cup and handle do ouro que já tem 11 anos praticamente é muito provável que isto para ser perfeito esta cup and handle que eu também acho que já falei aqui na semana passada a cup and handle do ouro basicamente teria que vir até aos 15 até aqui aos 1500 dólares por onça para que a handle fosse perfeita o que significava uma handle com 50% do tamanho da cup isso seria o ótimo agora eu não sei se o ouro vai descer até aos 1500 isso seria o cenário ideal eu até pus aqui o trend channel do ouro a descer até mais ou menos a este nível que era precisamente para ver se ele vinha até aos 1500 mas não estou a ter grande sucesso não está influenciado aqui o trend diz foi o João que meteu aí um som qualquer ah ok pensavam que estavam a fazer alguma pergunta não 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 ok portanto isto para ser perfeito verificar esta cup and handle no ouro o ouro teria que chegar até aos 1500 e depois fazer o breakout aqui da handle para cima o que obviamente vai demorar meses ou anos mas pronto neste momento a configuração está-se a pôr ou está-se a compor no sentido do ouro ficar extremamente bullish só é necessário saber quando é que vai haver o breakout aqui da handle o ideal seria vir até aos 1500 1600 dólares por onça se isso não acontecer e houver um breakout antes pronto efetivamente o ouro então decide que vai ser o momento de ser bullish vamos ver como é que isto vai acabar mas eu tenho a sensação que esta cup com 11 anos de amplitude vai dar o ouro a subir se não for até ao fim deste ano vai ser durante o próximo ano vai continuar a subir e vai ser bastante interessante apesar de que obviamente não estamos a falar da mesma volatilidade da bitcoin e portanto quem investe em ouro já sabe demora imenso tempo até sequer duplicar aquilo que lá investiu portanto já sabem mas pronto eu estava só aqui a falar nesta curiosidade do ouro também achei interessante porque também tem uma cup extremamente grande e o ouro está a continuar a ser rejeitado aqui na handle já tentou sair aqui num fake out vocês veem aqui um fake out foi rejeitado completamente veio até à linha do trend que eu tinha desenhado aqui anteriormente passou para baixo da linha do trend foi suportado aqui no suporte do MRI que são os pontinhos verdes voltou a subir foi rejeitado novamente aqui no trend channel voltou a descer voltou a subir e foi rejeitado novamente portanto o ouro está com dificuldades em sair deste trend channel vamos ver quando é que há um breakout ou não se eu viesse a ter os 1500 era o ideal é uma entrada muito boa para quem gosta de investir no ouro eu não estou a investir em ouro neste momento portanto não estou muito interessado nisso talvez no futuro se eu vir que realmente a cup and handle tem perspectivas de ficar extremamente boliche e levar o ouro até onde os analistas dizem que vai nos próximos anos que é mais ou menos os 4000, 3500 dólares ou 4000 por onça aí pode se tornar interessante talvez mas com uma pequena porcentagem não estou a pensar pôr muito dinheiro em ouro obviamente mas pronto o ouro está mais ou menos a passo de caracol aqui o S&P teve aqui uma subida esta semana por incrível que pareça não por incrível que pareça não porque eles continuam a fazer brrr e o dinheiro a sair do Fed para entrar no S&P obviamente portanto é por isso que o S&P continua a subir agora há aqui duas perspectivas ou isto foi uma pequena correção de 6% isto corresponde a 6% e depois de encontrar suporte no semanal dos 20 períodos voltou a fazer o reverse e a inversão do price para cima aqui do preço ou então estamos perante uma onda corretiva ABC estamos aqui com uma contagem ABC em que já fizemos a A estamos a fazer a B e podemos ir fazer a C para encontrar suporte aqui nos 50 períodos semanais que é a linha amarela neste caso eu não consigo dizer exatamente o que é que está a acontecer porque o S&P neste momento é extremamente sintético isto não é uma subida orgânica isto que está aqui não é uma subida orgânica isto que está aqui desde o Covid até agora esta subida contínua dos preços é sintética e deve-se apenas a todas as injeções de dólares que têm havido no mercado desde março de 2020 até agora o S&P a subir desta maneira continuamente sempre tem sido bastante raro acontecer e portanto por isso é que eu tenho dito sempre que isto é muito sintético e é difícil de analisar precisamente por isso porque nós não sabemos se isto é realmente investimento que está a entrar no mercado ou se é pessoal que está a receber cheques do Fed para compensar a falta de trabalho do Covid e estão a pôr tudo a pôr o dinheiro no S&P inclusivamente as empresas que também estão a receber compensações e por aí fora portanto isto é muito difícil de analisar há aqui dois cenários apenas ou isto foi um voto e vamos continuar é o efeito cantilion é exato é o efeito os mais estão mais próximos vá lá de onde recebe tem essa tem essa felicidade isto ficam com os com a tem a vantagem de receber primeiro perante os outros e podem fazer estes investimentos e ganharem com isso portanto eu vejo assim vejo dessa perspectiva não eu acho que tens um bocado de razão nisso porque normalmente nestas situações os beneficiados são sempre os que já têm mais proximidade dos mercados e os que já estão mais investidos nos mercados obviamente a impressão contínua de dólares continua a ser injetada em obviamente que eles não são estúpidos não é? e sabem perfeitamente que a inflação do dólar se mantiverem o dinheiro em dólares o dinheiro vai-se desvalorizar e portanto os investidores do Wall Street e os grandes bancos e para aí fora sabem perfeitamente que estes dólares têm que ir para algum lado e têm que ser investidos para não perderem o valor e o que tem acontecido é que estão a ser direcionados para o S&P e daí é que nós temos tido esta subida incrível desde março de 2020 por isso é que eu digo é difícil de analisar um gráfico destes tecnicamente é possível obviamente mas é sempre difícil tentar prever o que é que poderá acontecer nas próximas semanas visto que isto é tão sintético é tão é tanta falta de ser orgânico o mercado que não é fácil perceber quais são as movimentações aqui portanto aqui só há duas soluções ou isto foi um ótimo e vamos continuar no trend até isto rebentar tudo porque obviamente isto tem que rebentar não é a impressão contínua dos dólares vai acabar por rebentar ou então estamos perante um ABC correction Elliott Wave aqui poderá ir até à linha dos 50 períodos o que significa uma descida de mais ou menos 12 a 15% o que seria já nesse aspecto já seria uma correção mais normal portanto 10 a 15% ali entre os 10 a 15% já seria mais normal mas nesses mercados seria uma coisa de seria uma uma segunda uma terceira uma terça-feira negra uma quarta-feira negra não 10 a 15% não é uma descida se tu ouvires aqui descidas por exemplo aqui esta descida acho que representa mais ou menos 10% portanto não seria assim eu acho que acima dos 20% é que já é um bocado já o pessoal começa a se assustar todo aqui no ABC mas uma descida por exemplo esta descida que tivemos aqui é 6% ou 7% portanto até aos 10% também faltava um pouco digo que já não era muito mais mas pronto vamos ver eu não estou investindo no S&P mas para quem gosta de mercados sociais fica aqui a dica é ver os closes semanais o que é que vai acontecer aqui se vamos inverter novamente para baixo vamos fazer uma onda ABC se não invertermos encontramos um bottom e muito provavelmente o trend vai continuar até ao dia que o dólar reventar porque isto algum dia tem que reventar nada pode continuar assim eternamente pronto acho que já mostrei este gráfico há bocado portanto você já tem bem a emoção de o que é que se está a passar aqui não há muito mais a dizer a não ser que estamos dentro da resistência há bocado não falei na resistência muito só disse portanto neste momento ultrapassamos esta resistência que era há duas semanas atrás o que estávamos a tentar fazer já passou o suporte portanto este retângulo era vermelho eu já o pus a verde porque neste momento já é suporte portanto esta é a última resistência antes do all time high é este retângulo vermelho que aqui está que vai mais ou menos dos 58 até aos 62 mil dólares vejam bem 58, 62 mil são 4 mil dólares de diferença e já parece tão pequenino aqui no gráfico um espaço pequeno para 4 mil dólares eu lembro-me disto em 2017 isto seria gigantesco 4 mil dólares aqui mas enfim estamos dentro da resistência estamos praticamente a fazer aqui já pusemos a cabecinha de fora se vocês conseguirem ver ali uma vela ontem já saiu um bocadinho fora aqui da resistência mas voltou a entrar portanto agora estamos neste período em que temos que ver o que é que isto vai dar ou fazemos um breakout novamente desta resistência continuamos a onda 3 para cima e passamos o all time high ou então vamos ser rejeitados aqui muito provavelmente poderemos vir ao suporte anterior o que eu duvido que seja muito mais abaixo do que 56 mil mas já agora estou curioso pois é um bocado mais abaixo seria bastante mais o que eu acho que poderia acontecer é virmos até aos 56 que é mais ou menos aqui entre os dois entre o vermelho e o verde e voltar a fazer uma nova tentativa mais tarde portanto agora a expectativa é ver o que é que vai acontecer nesta resistência e continuar com bastante atenção aos fechos semanais é muito importante o MACD no diário já está bastante para cima também portanto é um indicador que mais tarde ou mais cedo a gente vai ter que fazer aqui uma correçãozita vamos ver o que é que isto vai dar ok portanto esta é a análise para hoje vou ah ok tinha isto no outro coisa ok agora se quiserem fazer alguma pergunta estejam à vontade não sei se mais alguém perguntou alguma coisa aí no chat acho que está Nelson está-se em miúdo Nelson ele estava com a cabecinha de fora não é verdade estou em miúdo estás da cabecinha de fora não foi? claro apanhei estava-te a dizer estava-te a dizer que por mim não acho que fizeste-te uma excelente análise obrigado espero que se verifique não é? como sempre a gente espera sempre que a análise que a gente faz se venha a verificar temos aqui uma última pergunta se quiser responder Hugo achas que sem-muna é um bom investimento? se esse João Santos for o João Santos que eu estou a pensar que é eu não sei se é um gajo que eu conheço pessoalmente que é o João Santos deve-se estar a meter comigo claro bom sem comentários sem comentários é o Russo aqui está aqui fez aqui um smile portanto é assim se vocês quiserem se quiserem fazer um bom investimento que não seja em Bitcoin a única coisa que eu posso dizer é o Ethereum muito provavelmente eu nem acredito que estou a dizer isto o Ethereum vou abrir a garrafa de champanhe abre aí abre uma garrafa no momento o Ethereum vai o Ethereum vai copiar a Bitcoin como tem feito durante toda a sua existência portanto a Bitcoin vai para o all time high e o Ethereum mais tarde ou mais cedo dá-de acompanhar e portanto se houver alguém que não gosta de Bitcoin obviamente estou a sentir pode investir no Ethereum estou a sentir um Ethereum maxi a nascer estou a brincar boa análise foi top foi clara foi bastante clara os pontos a tirar os pontos a tirar importantes é o feixe semanal o pessoal tem que se habituar a ver os feixes semanais é muito importante os feixes semanais dizem muito sobre qual é a tendência da semana seguinte e como eu disse se esta vela fechar se esta vela fechar acima dos 59 970 que é o é o maior feixe semanal que a Bitcoin teve até hoje que foi durante o all time high se fecharmos acima dos 60 vá vamos pôr 60 mil isso é extremamente boas é muito bom olha tens uma pergunta tens uma pergunta do Futebolada Hugo não pode haver queda com estes ETFs e começámos beer market e fazemos menos 85% do ATH é assim eu sei que o ETF de futuros aliás eu já dei esta opinião até fiz um vídeo só sobre a minha opinião sobre este ETF que foi feito agora dos futuros eu não gosto eu não sou muito a favor deste ETF porque eu acho que os futuros vão desvirtualizar a Bitcoin completamente porque a grande virtude da Bitcoin vamos lá o grande fundamental da Bitcoin é só ter 21 milhões de moedas ok a partir do momento que se pode investir em futuros que basicamente é a Bitcoin em papel são contratos a partir do momento que se pode investir em futuros da Bitcoin o cap dos 21 milhões no support market começa a deixar de fazer sentido começa a ser desvirtualizado não é desvirtualizado quer dizer desvirtuado desculpem desvirtuado ou seja esse grande fundamental que é o que faz é o design da Bitcoin que faz com que o valor continua a subir para sempre fica desvirtuado porque o pessoal foi como aconteceu com o ouro o ouro quando começaram a fazer trade do ouro em futuros o ouro também desvirtua completamente as escassez que existia e tornou-se no caracolo que a gente conhece hoje em dia praticamente não se mexe nem para cima nem para baixo só quem investe em grande leverage só quem usa grande leverage no ouro é que realmente tira grandes ganhos daí eu compreendo a tua explicação mas eu contradico o seguinte que é o ouro tem vários problemas em comparação ao Bitcoin um deles é a portabilidade portanto e o ouro sempre sofreu do mal de acabar por ter third parties terceiros a negociar por eles talvez com o Bitcoin isso não aconteça percebes porque o Bitcoin tu podes transacionar facilmente ou mais facilmente por via digital exatamente não estás tão dependente de terceiros porque o ouro tem aqueles problemas essa é a minha esperança essa é a minha esperança é que devido à facilidade de investimento que existe em comprar no spot market para toda a gente inclusivamente as baleias e os fundos de investimento e isso tudo é que estes futuros este ETF de futuros não venha a ter grande sucesso porque o que eu gostava de ver realmente era um ETF de spot ou seja um ETF que fosse comprar efetivamente a moeda às exchanges para ter no seu fundo no seu ETF e que fizesse o trade não, não, não tens, tens tens, tens tens na Europa tens, tens não se chama ETF tem outro nome que nós falámos aqui no programa que as pessoas realmente podiam comprar e era emitido realmente um papel de posse à pessoa que poderia levantar levantar as suas bitcoins ou seja e tinha que ser backed pela própria moeda eles tinham que ter sim e ele poderia ele para levantá-la teria que se dirigir lá com o papel não é e receber a sua bitcoins se não quisesse ficar com o papel não é com o dito papel porque é é o real e tinha que ser o ETF eu estou um bocado como tu olha está aí é ETP é isso é isso obrigado Tiago para mim o cenário ideal teria sido é um instrumento um ETF spot para mim teria sido o cenário ideal mas pronto não se pode ter tudo olha mas o é um instrumento que visa atrair visa atrair capital grande capital outro tipo de pessoas não serve para mais do que isso não serve para mais do que isso mas esse capital vai refletir no preço esse capital não se vai refletir no preço do spot é esse o problema e muito provavelmente vai trazer o spot mais para baixo não vai refletir vai refletir porque os dois vão competir é um bocadinho como o Levent como os perpétuos vai haver sempre quem tenta oportunidades de arbitragem não sabes onde é que vai refletir vai refletir é nas news tipo empresa X quer-se gabar olha nós comprámos um ETF de Bitcoin e outra empresa X nós comprámos outra pessoa X nós comprámos o que aconteceu até hoje não é? a maioria destas empresas grandes que compraram Bitcoin não precisavam de vir a público dizer que compraram Bitcoin não é? elas simplesmente vêm a público também para tentar que o preço também suba não é? o Michael Strategy sim sim por exemplo o Michael Strategy mas esta semana tiveste o Marco Cuban por exemplo a comentar a questão dos ETFs que é o Shark Tank não é? onde ele mencionou que não eu não vou comprar por ETFs posso comprar direto exatamente fiz aqui um exemplo nos últimos seis meses pronto mas não interessa eu tenho imenso respeito pelo Marco o que tu vais o que tu vais assistir provavelmente é provavelmente vais ver muito capital não é? capital grande a investir em ETFs mas que é como um investidor aqui mano nós às vezes entramos da maneira errada no mercado e depois vamos pela certa e estas empresas que estão a investir em ETFs provavelmente poderão fazer outros investimentos dentro do próprio mercado diretamente no futuro não é? entram mal e depois voltam para o para o melhor caminho eu quero só lembrar uma coisa gostava só de lembrar uma coisa não sei se vocês se lembram disto acho que vocês todos já estavam cá durante o pico de 2017 no dia 17 tem que rebolar mas é na altura de rebolar Tiago mas elas já revelam ao público antes de sair o bal não sei aí está vocês já estavam cá todos durante o pico de 2017 suponho eu portanto lembram-se bem lembram-se bem de que o pico máximo foi atingido no dia 17 de dezembro de 2017 curiosamente o mesmo 17 mas foi precisamente quando a CBOE abriu os futuros de Bitcoin a partir desse momento entramos num bear market praticamente 3 anos pois foi portanto eu só gostaria de relembrar isto a partir do momento que as baleias começaram a comprar futuros na bolsa de Chicago a Bitcoin parou de subir e veio disparada por aí abaixo portanto obviamente que um ETF destes pode pode provocar aqui uma queda eu não acredito que vá provocar já porque ainda estamos com muita força neste segunda parte do ciclo mas pode vir pode vir mas também são alturas diferentes mas são alturas diferentes fundamentos diferentes por trás tens o maior conhecimento não acho não acho que vai causar assim eu sei que também há vários ETF já para serem aprovados que vão ser suporte portanto isso também vai compensar um bocado e os investidores também já percebem um bocado mais de Bitcoin já sabem que o futuro já é papel e ter a própria moeda é diferente portanto exatamente até porque podes lhe dar utilidade 2017 também e até porque tens utilidade que podes dar a Bitcoin ao contrário de ter um ETF mas pronto mas pronto é isso vamos vamos avançar vamos avançar que hoje ainda temos o Tiago e dar as novidades a ele epá olha uma novidade olha não tínhamos contado essa é uma surpresa então eu vou se calhar ponho na alheta que vocês querem continuar a vossa discussão não é? na alheira na alheira obrigado mas ponham aí ponham aí o Atagas ou o Paulo não sei o teu canal sim tens razão ponham aí o link do canal pá que eu estou eu estou numa senda para chegar aos dois capas está quase opa ora lá o canal então vá eu ponho o canal de ah já puseste já agora o Twitter o Twitter é o novo handle do Twitter do está aí do o novo handle é o que está aqui na minha imagem underscore 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 Ramos e underscore pronto mas pronto quem gostou e não se importar de ver ah só mais uma coisa que se não se importarem de eu dizer quem gostou e não se importar de ver as minhas análises em inglês obviamente está aí o link do canal em inglês no entanto já temos mais dois canais aqui a malta está a abrir canais à força toda estamos a criar um império dos mídias já temos já temos o F.U.Money News que é precisamente onde o Paulo há bocado foi pôr aquele vídeo da senadora e temos o F.U.Money Portugal que em breve haverá novidades sobre o F.U.Money em Portugal já se está a ver que vai ser uma língua mais conhecida espanhol portanto vão-se preparando porque há novidades aí na tela ok ok obrigado 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 pelo convite obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.